Já raiou Já raiou Amanheceu, iluminou E o meu choro em alegria transformou Vou pra varanda e sinto a brisa É seu amor que me abraça e contagia Tem muita gente que já perdeu a esperança Por amor ao jogo eu mantenho a confiança Bom, bom, Ronaldo, me levanto, faço gol Já raiou O sol que eu tanto procurei A luz que eu tanto esperei Já raiou Já raiou Amanheceu, iluminou E o meu choro em alegria transformou Vou pra varanda e sinto a brisa É seu amor que me abraça e contagia Tem muita gente que já perdeu a esperança Por amor ao jogo eu mantenho a confiança Bom, bom, Ronaldo, me levanto, faço gol Já raiou O sol que eu tanto procurei A luz que eu tanto esperei Já raiou Já raiou Já raiou O sol que eu tanto procurei A luz que eu tanto esperei Já raiou Já raiou O sol que eu tenho Já raiou O sol que eu tanto procurei A luz que eu tanto esperei Já raiou O sol que eu tanto esperei Já raiou O sol que eu tanto esperei A luz que eu tanto esperei Obrigado.